São Paulo é sempre uma surpresa também, nunca se sabe se vai chover, se tá cedo Mas enfim, tá bom, a gente gosta de segurar na mão de Deus e a gente vai Fala galera, vem de metrô hoje, mas eu vi descalço no metrô, olha, saí de casa e nem vi o que eu tava fazendo Se inscreve lá no canal já galera, tô quase chegando a 100 milhões mano, falta 91 milhões Quase lá, faz esse favor pra mim, peraí, Johnny, ah tá pensando que ele tava andando lá no trilho do trem Fala galera, beleza, vamo lá que hoje tem conteúdo fresco, eita, claro pra caralho, peraí mano, peraí Vamo lá, vídeo de hoje, quero apresentar pra vocês um conteúdo, meu cachorro tá andando no trilho do trem, tá no trilho do trem Brincadeira Johnny, brincadeira filho Galera, vídeo de hoje é sobre easter eggs do Google Maps, sabe o Google Maps, tá no trilho do trem de novo filho Desculpa, agora pari mesmo, filho, vamo fazer um vídeo com o pai, pare de correr Johnny Tive uma ideia hoje, de fazer, ah, sei lá, 50 fatos sobre o Johnny, provavelmente ele não tem 50 fatos sobre ele Mas, o que você acha de fazer? 20 fatos sobre você ou 10? Depende do tanto que eu arrumar, o que você acha filho? Hum? Se lamber a boca do pai quer dizer que sim Tá bom, essa semana ainda sai hein Easter eggs do Google Street View Eu fiz o primeiro, vocês gostaram muito, deu um milhão, mais de um milhão de views, olha aqui ó, muito obrigado Só que esse daqui, era mais do Google Maps visto de cima, né O que eu vou trazer aqui hoje, é Street View, que é aquele que a gente vê, ah, de baixo assim, sabe? Eu não sei explicar, velho Vamo começar com esse aqui, leve, que é um tubarão Por que que não carrega? Carregou É um tubarão que mergulhou no telhado de uma casa, velho E por que que ninguém olha? Ei careca, tem um tubarão aqui no telhado, mano Ninguém tá tipo, sabe o que é o mais engraçado e o mais inusitado? É que isso daqui não é nem uma loja de materiais de pesca, ou um aquário, ou sei lá mano, qualquer coisa que seja Porque tem loja que quer chamar atenção, aí fala, pô, vou colocar um tubarão aqui Só que mano, não é nada, é só uma casa Calma aí, deixa eu olhar de cima pra baixo, vamo ver se tem alguma, algum easter egg a mais Olha isso, mano, eu não sabia disso Caralho, descobri junto com vocês agora Dá pra gente ver imagens mais antigas ainda, tipo 2008 Aqui, o momento exato que eles tão construindo esse tubarão aí, ó Você não vem enganar o brasileiro não, achando que o tubarão ele simplesmente caiu do céu e quebrou o telhado Isso aqui é falso, eles construíram isso aqui do zero Tá bom gente, eu não vou deixar ninguém enganar vocês não, tá? Isso aí é uma obra de ficção, só pra enganar trouxa tipo eu Agora clica no like, só pra gente chegar em 10 milhões de likes Se não conseguir, eu vou perder um pouco a fé da humanidade Outra coisa que eu tava pensando agora Que a primeira coisa era sobre o 20 fatos sobre o Johnny Eu preciso de mais óculos Só isso mesmo que eu tava pensando Um homem minúsculo e um carro minúsculo Lá vem eles Lá vem eles, ó, a palhaça Nossa, parece corrida maluca O Dick Vicarista Olha, é ele mesmo, só que na vida real Ah, já sei o que tá acontecendo aqui, eles tão gravando O Corrida Maluca na Vida Real Puta que pariu, o que que ninguém fez ainda? Corrida Maluca em Real Life, mano É, é, como que chama quando eles fazem na vida real? É, Live Action Ah, ele aqui Eu vou, vou ver se ele tá aqui ainda Mano Parece montagem, né? Parece que o Google Será que o Google, ele simplesmente faz umas montagens? Walking Beer Walking Beer Cerveja andando É um anão? Ah, não, 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 não Não pode falar não mais, né? Agora é politicamente incorreto Vou falar o quê? É outro caso o quê? A gente vem pra cá, ele já vai sumir Quer ver, ó Ah, ele some Eu quero Putz, o Google, ele faz de propósito, né? Ele não deixa a gente entender a história Não deixa a gente entender a história Porque eu queria saber, mano Pra onde ele foi O que que ele vai fazer Eu queria saber, mano Carro Brincadeira A tradução é maravilhosa, né? Hã? Nossa, mano Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver o que que é Sem tradução Car Prank Ah, tá, é É trollagem no carro Agora entendi o porquê que tava cheio de De... De plástico Quem que trollou, hein? Quem que trollou isso aqui, hein? Resend Evil Foi esse cara Ele tá com cara de suspeito Aliás Temos outros suspeitos aqui Foi você? Claro que foi você Ou será que Esse é o suspeito Esse é o suspeito Foram os três que eu mostrei pra vocês Os três se juntaram pra fazer Essa... Esse absurdo aqui, mano O cara, ele tava, tipo No cabeleireiro, velho Tranquilo Aí ele vai voltar O carro tá cheio de plástico Parabéns Eu gostei da Prank Parabéns Faz mais Mas não faz com o meu, né? Faz com outros Ela disse que dá Pode dar, ué Eu acho que o corpo da mulher É um templo dela Se ela quiser dar Ela dá Como assim, mano? Eu tô imaginando ela agora No meio da rua Eu vou dar, hein? Qual que é o problema? Deixa eu entender Qual é a piada? Eles tão fazendo Uma sessão de fotos Tipo, no meio da rua E é uma noiva Fazendo uma foto Na rua, velho Oxi Tá maluco? Você tá maluco Querendo problematizar as mulheres? Deixa o lado Gato estrangeiro, bicho É, galera Pior me tá usando Faustão Desculpa Gato estrangeiro Deve ser gato estranho, né? Strange cat Alguma... Uou! Bonitinho Aqui, velho Ó Tô brincando Tô brincando Olha lá o gato, filho Ó O Johnny não... O Johnny nunca viu um gato de perto Na vida dele, eu acho Nunca, nunca, nunca Um dia eu vou fazer esse encontro Só que eu não tenho nenhum amigo meu Que tenha gato O Chris Ai, bonitinho Ué, mas o street Que isso? O Google saiu da rua, mano? Funcionário do Google, né? Bom Eu vou sair do carro Vou levar uma câmera Aqui pra filmar o gato Depois eu volto pro carro E dá pra andar aqui Ai, tem outro Ponte quebrada Vamos dar uma olhadinha na ponte quebrada Vamos ver Mas é tudo normal As pontes quebram, né, gente? As pontes quebram Infelizmente as pontes quebram Ah Bom, tá aí Essa é a ponte quebrada Não tem muita graça Até porque Pessoas podem ter morrido aqui, né? Vamos tirar Rostos assustador Vai ser igual aquele gato Assim que tava ali Rostos assustador Ai, vai assustar Vai assustar Onde que é isso aqui, mano? Celebes do sul Ah, tá Sei onde é agora Rosto assustador? Será que é aqui, ó? Não, não é? Pera aí Não sei onde que é o rosto assustador, mano Ah, tá Ai, ai, ai Oh Credo Tá todo mundo olhando, mano O que foi, gente? Só tô passando Eu acho que é manequim Deixa eu conferir se é loja de roupa Calma aí, calma aí, calma aí É, loja de roupa Que isso? Que isso, Google? Tem que tirar no Photoshop quando é assim Olha o tamanho da mão Mas se bem que eu acho que é aí que eles gravaram Attack on Titan Se eu não me engano Era aí, mano Velho Tipo assim Óbvio é que eu sou muito Qual que é a palavra? Das pessoas que não acreditam em nada Idiotas, zoeira Cético Essa é a palavra Eu não acredito em espírito Seres de outro planeta e tal Então eu acho que foram os humanos que fizeram isso aqui Mas Por que, né? E como? Isso é pedra, mano Como que eles fizeram isso com pedra, cara? Snoop Dogg É o rapper, né? Ah, o Snoop Ah, tá O Snoop Vocês lembram do Snoop, mano? Acho que vocês não lembram do Snoop Snoop era um cachorrinho É... Nem eu Nem da minha época, mano Legal, mano É um parque chamado Snoop É O homem do lixo Vocês ficam com medo, né? Quando eu falo assim, né? O homem do lixo Então provavelmente deve ter algum... Alguém no lixo Jogado no lixo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver 360 graus Não tem nada Que placa é essa, mano? É pra você jogar dama Na vertical Assim, ó Vai jogar dama Ué, aparentemente não tem nada demais São só dois cachorros se conhecendo Porque o cara não entende o cachorro que tem que se conhecer assim Lambendo a genitália do... Mas fora isso, meus amigos Nada demais Nada... Nada... Enorme construção Lá vem Olha, eu sei que esse canal é cristão e tal Mas eu só ri porque Segundo eles é uma piada Mas eu não sei o que é isso Eu não sei É um foguete, mano? Será que eles estudam sobre espaço? Essas coisas, mano? É um foguete, não é? E rua grande! Meu Deus, o nome! Bidjornagistan 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 Qual que é a sua rua? Ah, minha rua é... Anota aí É Bidjornagistan 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 The Circle Game O jogo do círculo O jogo do círculo Ah... Isso se chama rotatória, não é? Pera aí Eita Nossa Caramba 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 Ah, tá aqui Esse moleque foi genial, hein? Esse moleque foi genial, mano Genial Genial Ele viu o Google Ele falou Mano, preciso... Eu preciso deixar o carro do meu pai aqui Icônico pro mundo inteiro O que eu vou fazer? Pronto Tigela de areia Eita, pô Parece um... Ai, a sopa do Minecraft Mano, quem que tá fazendo isso? Quem que tá carimbando os desertos do mundo, hein? Furogo... Ó, tô falando com os ETs agora ET, é o seguinte Se você estiver desenhando aqui na Terra Tudo bem, pode desenhar Tem muito espaço pra você desenhar Só que apaga depois Ai, galerinha boa Meninas trabalhadoras Olha, um exemplo de... Que isso? Que isso, gente? Que isso? Bagunça, né? Parece uma feira Erótica Porque tá todo mundo meio seminua Eita, calma aí É... A piada era... Ah... Porque elas são garotas de programa Essas coisas Ai... O machismo, ele tá encubido nas coisas, né? Vamos embora? Chegou a hora, né? Tudo que é bom, acaba É por isso que... Eu vou continuar Porque eu sou ruim Zoeira Eu me despeço Agradeço muito pela sua audiência Meu metrô já vai estar passando ali Então eu vou dar um beijo de longe Porque senão eu perco Vamos nessa, filho Até amanhã, galera Compartilhe com seus amigos os vídeos Porque o meu canal vai tirar todo mundo da depressão Vambora Valeu Tchau